Notícias de última hora. Boletim médico do Hospital Libertadores, datado de 23 de agosto de 2019. Doutor Choque de Realidade, diretor clínico do hospital, veio a público hoje pela manhã para transmitir o último boletim médico, trazendo o atual estado clínico dos pacientes. Grêmio Futebol Porto Alegrense, estado grave, sob observação, estável. Esporte Clube Internacional, morte cerebral. Surtados do Podrinho, parcela da torcida colorada que surtou com o rebaixamento e não consegue conviver com a realidade da mediocridade do seu atual time. Intoxicação generalizada por ingestão de overdose de arrogância. O hospital comunica, aguarda evolução do quadro clínico do Grêmio Futebol Porto Alegrense e convida para o velório a se realizar no Beira Rio na próxima quarta-feira para as últimas homenagens ao falecido Esporte Clube Internacional. Se solidariza com a família, mas deixa claro, tragédia anunciada. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto